E voltamos com mais Pathfinder Kingmaker. Bom, antes de ir até Varnhold, tem uma parada que nós deveríamos fazer. Existe um dragão no mapa chamado Craig Leanworn, alguma coisa assim. Eu nunca matei esse dragão. Ele é um boss debaixo da ponte, eu preciso matar esse bicho. Vamos enfrentar ele. Ok, eu já vou logo levar a party que eu pretendo levar para o local que a gente vai visitar. Eu não vou levar a nossa querida Octavia. O Eku não vai. O Jubilost vai. O Harry não vai. Vai a nossa espadachim fodástica. E eu acho que eu vou estar levando o Prist. O Tristian. Vamos lá. A Lindsay deveria estar indo com a gente porque a Lindsay tem... Ela tem o... A musiquinha de bardo, né? Para usar. Mas não. Vamos lá. É na ponte, né? Tomara que seja uma luta tranquila. Para matar esse bicho... Eita! Alguém na estrada? Tem alguém na... Ô, louco! Que que... Sacerdote de Lamastu. Várias figuras em roupas escuras estão diante de você. As trevas escondem o rosto e os corpos deles. E os capuzes escondem as silhuetas... As características na sombra. Para o Melaco. Conheça o medo. Porque agora a sua hora chegou. Para trás, antes de você me deixar... Para trás, antes que você me faça nervoso. Grande mãe. Ancestral dos monstros. Lamastu. Nos pediu para rastrear você... Nos pediu para rastrear você... E entregar o que você merece. Você, no seu orgulho... Pisou no... Pisou no calo da deusa e... Provocou a raiva dela. O sacerdote de Lamastu tem seus próprios caminhos. Desconhecido de mortais simples como você. Através da herança do ciclo de adoração... E se tornando um com a deusa... O sacerdote deixa seus ritos sagrados. Você se cobriu para sempre... Você se cobriu para sempre com vergonha sobre os olhos de Lamastu. Como assim? Pela perseguição daqueles que estavam sob proteção da deusa. Pelos crimes que você cometeu contra a grande mãe. Você herdou... Você está marcado diante dos olhos dela. A própria deusa revelou... A punição dela para nós através de um pesadelo. E recai sobre nós... Amaldiçoar o herege que... Profanou ela. Lamastu é chamada mãe dos monstros... E senhora da insanidade por um motivo. Ela é boa com maldições. Cuidado. Está pronto para se ajoelhar para Lamastu? Vai tomando seu cu. Como assim? Eu vou atacar. Eu... Eu não... Cara, mas o... Faz diferença? Laufo good. Eu não vou parar até destruir o seu culto. Prepare-se para morrer. Nojento. Não vou ficar fazendo um acordo com ninguém, não. Deixa eu ver... Esse ataque de fogo aqui. Vamos tacar aqui nos três. Caramba, deu um dano bom, hein? Vem cá para trás com o healer. Vamos lá, Jubilost. Para cá, para cima também. Não quero morrer, não. Ahn... Deixa eu ver... Vamos lá. Caramba, Jubilost é muito forte. Ahn... Vamos lá, Amiri. Raiva. Pronto, mata. Vamos lá, Prayer. Safado. Vamos dar Fear em área aqui com a Valerie. Boa, pegou em dois o Fear. Pegou nesse daqui. Vamos vir aqui com o Ragongar. Eu botei o martelo na mão do Ragongar, porque ele dá muito mais dano com isso aqui. Dá para vir para cá. Vamos tacar a baforada aqui. Toma, morreu dois. Eita. Toma. O cara conjurou energia negativa, causou dano em geral, safado. Vamos bater nele. Mortar. Vamos dar frechada naquele lá que fugiu. Repent. Toma. Ahn... O mesmo vale para o Jubilost aqui. Ahn... Frechada. Pronto, aqui já era. O motivo de eu ter colocado um martelo no meu personagem... o Ragongar é porque o martelo dá uns danos legais, né? Ele consegue quebrar o maluco. Cara, uma coisa interessante. Eu estava mexendo nos feitiças. Depois eu vejo isso. Meio de armo. Lightning Bolt. Espera aí, vamos para aqui. Vamos para cá. Pronto, taca raio nele. Ele vai voltar que ele vai morrer. Agora mais essa. Sacerdote de Lamastu querendo me matar. Covardes. Não vou curar ninguém porque não precisa. Uma coisa aqui sobre o Ragongar. Interessante. Eu tenho umas habilidades que eu coloquei para... Que são essas aqui. Scorching Ray. Essas paradas aqui. Shocking Grasp. Que eu não sei se elas estão na barra. Elas estão na barra normal. Eu estava viajando. Aqui não vai ter mais inimigo, né? Aqui era o santuário dela, né? Era o santuário dela. Ela é essa deusa com a barrigona. Vamos vazar daqui. Como eu estava passando por aqui, e trigou esse diálogo com esses caras. Aê, vamos lá. A ponte do Gudrin River é onde tem um dragãozão. Aê, estamos aqui. Eu vou entrar, mas com cuidado para não morrer. Aê, estamos aqui dentro. Por que a Amiri está com o Elmo na cabeça? Eu quero ver o rosto dela. Vamos lá. Esse Elmo é feio. Aê, pronto. Agora sim. Cara, é o seguinte. O seguinte. Vamos lá. O dragãozão está ali no meio, né? A gente já enfrentou ele uma vez e morreu. Coitado da gente. Eu acho que aqui dá para matar ele. Vamos pegar a protection from fire. Cadê? Cadê a proteção? Aqui. Resist fire, né? Resist fire é uma proteção boa. Vamos buffar Holy Lance na Amiri. Vamos buffar aqui com o Red. True Strike eu acho que não precisa, mas Rage preci. Vamos lá. Jubilost buffa... Acho que Bomber Eye não precisa não. Ele precisa dar outra. Não, pera aí. Qual que é o buff? Essa daqui. Dobra o dano. Essa aqui dobra o dano. Vamos pegar a constituição. Destreza. É, destreza. Vai. Beleza. Cara, Jubilost tá muito forte. Ahn, buffa aqui. Acho que tá todo mundo forte assim, né? Deixa eu ver. Divine, ahn, acho que Holy. O que que seria bom, hein? Tá, vamos colocar ela lá, a espada. Vamos buffar aqui a mulher aqui. Protege de morte. Todos os buffs necessários. Pra fazer o chefão. Pronto. Vamos pegar isso aqui com o Regongar rapidão. Shield. Foda-se, falhou. Falhou. Maluco, olha esse dragão. Vamos lá. Desafia ele. Droga, foi salvo. Maldito. Deixa eu ver. Esse bicho é o que dá dano na gente em linha reta, né? Joga ácido nele. 33. Boa. Jubilost agora joga 3 bombas no bicho. Lembrando que eu preciso de uma arma com cold iron pra matar esse bicho, né? Não pode ser qualquer arma, não. Deixa eu já até trocar aqui no item da Amiri. Da Amiri não, da... Da nossa querida Valerie. Vamos lá. A espada dela agora mudou. Vamos me brancar com esse cara aqui, com o Trisha. Não deixa ninguém na reta do dragão que ele vai estressar a gente aqui. Vamos lá. Toma. Eu acho que eu mato ele antes. Agora que eu tô vendo, eu mato ele antes dele... Dele fazer qualquer coisa aqui. Vamos lá, ácido. A gente tá muito fo... Ah, deu uma porrada só. A gente tá muito forte, cara. Vamos lá. Vamos matar ele aqui com o Ragongar. Caramba, tá muito forte. Caramba, faltou um tapa. Alá, jogou fogo em todo mundo. Mano, eu tô com resist fire. Caramba, eu tô com resist fire. Ele quase matou o Jubilost. Que isso, cara? Tá todo mundo com resist. Olha o dano que o cara deu. Morre. Aê. Caramba, ele cai no chão, mas ele não morre. Por causa do... Do regém de vida dele. Do Cold Iron que ele precisa perder. Quem tem que matar ele é a Valerie. Vamos lá, Valerie. Porrada. Boa, matou. Alá, matamos o nosso primeiro Craig... Craig Lenorm. Dragãozão. Eu acho que é o primeiro, né? Caramba. Não tem... Só tem dinheiro, cara. Vai ter um cadáver aqui de um... Olha só. Um livro de transmutação. Caramba. Uma varinha de metamagic. Um chicote. E um machado de duas mãos. Será que eu deveria usar esse machado com melaco? Cara, esse machado é muito bom, cara. De fogo ainda. Vou equipar a espada de fogo de volta aqui. Maluco, esse machado é muito bom. Olha isso. Flaming Earth Breaker. Não dê isso para mim. Vou equipar a mulher aqui. Vou usar nela. Dá mais dano que a espada dela. Olha isso, velho. É um martelo. Caraca. Vou equipar na Amiri. E esse chapéu aqui? Amenta a capacidade da party de carregar item. E dá bônus de competência em todos os cheques. Pronto. Coloca na vela ali. Mas não mostra o Elmo. Vou tirar a backpack dela, vai. Vamos lá. Sem a backpack. Caramba, cara. Que item bom. A varinha que ele dropou, já não sei. Então nós precisamos de itens de cold iron, né? Para matar algumas criaturas do jogo com regen de vida. Vamos lá. Vamos para Varnhold. Eu nunca vi nesse lugar aqui. Baldstones. Será que eu deveria? Callum Peak. Varnhold é para cá. Eu acho que eu vou estar dando uma olhada no meio do caminho. Vamos vir aqui. Ué. Ué. Não tem como ir. Que joado. Vamos vir aqui. Eu não me lembro desse lugar. Será que eu vou morrer aqui? Tem nem um inimigo aqui, não? Nada aqui em cima para descobrir. Ah, não foi aqui que a gente descobriu o negócio da Valerie? Da... Da... Eita, porra. Caramba. Olha aquilo ali. Em tempo de tempo. Algo te preocupa? Olha aquele cavalo ali, doido. Topa todo mundo. Não, cara. Eu sou burro. Eu sou muito burro. Ativei o negócio errado. Casta no outro. Aquilo ali com certeza é evil, né? Eu já smitei ele porque ele é evil. Não é o cavalo lá do cara? Do mercador lá? Do esqueleto? Cara, o bicho é forte demais. Vamos vir aqui com a Miri. Eu quero muito ver esse machadão da... Esse martelão da Miri. Se ele vai dar dano. Ah, vamos lá. Caramba! Caralho! O dano de fogo do cavalo... Eu tô com uma espada de fogo também. Não vai dar dano, né? Vamos lá. Joga mais ácido no cavalo. Irmão! Vai lá, Miri. Quebra. O dano que ele toma é reduzido, mas ele apanha mesmo assim. Vamos lá, Melaco. Eu vou tentar fazer isso swift. Nossa! Bicho safado! Acho que ele vai morrer Não vou ficar gastando ácido com ele, não Vai lá, Amiri Melaco bate Pronto O Melaco é o mais forte, né? Justamente por causa da habilidade dele de Matar o mal Derrotar o mal Olha isso, uma Glaive de duas mãos Uma armadura ruim É uma Flaming Glaive Quem pode usar isso aí? Ela dá... Um dano parecido com o meu Eu vou equipar nele, vai Mas eu não vou usar Provavelmente essa Glaive não vai ser um item muito útil Vou ver, talvez ele seja bom É uma arma de destreza, não é? O que é isso aqui? Estômago, tripa? Nossa Era uma tripa Uns negócios ali Vamos lá Vamos lá Vamos pra Talon Peak Pode vir Vamos vir pra cá direto Tem um caminho que é... Caramba, esse caminho é ruim, né? Olha Tem um caminho pelas montanhas que é horrível Como é que eu chego em Varrolde? Vamos pra Talon Peak primeiro, né? Caramba Na real, vamos vir pra cá Eu já sei como é que eu vou chegar aqui Vamos explorar o caminho que não foi explorado ainda, né? Vamos lá É meio óbvio Nós temos que explorar o que não foi explorado Nossa Ironstone Gully Vamos dormir aqui porque o jogo é troll Vamos dar aquela descansada Manage Deixa eu ver Você... Tá, Blessing pra gente Não, isso não precisa Deixa eu ver Ufa armadura de geral com a Valerie O Jubilost cozinha O Regongar Ué O Regongar não faz nada Nossa, o Regongar Não, peraí O Regongar fica aqui A Valerie vigia O Crente vigia também Camuflagem Não tem ninguém pra fazer Complicado Acho que tanto faz Tanto faz a camuflagem Vamos caçar aqui Vamos lutar se precisar Slavery maimed your soul More than your body, Regongar Why don't you wish to be healed? Because I'm already healthy You fool And full of healthy anger Towards those who kept me in chains And I have two healthy hands I'm going to use To rip them to pieces What do I need healing for? Será que eu vou ser atacado? Ah, não fui atacado não Ué, não dá pra... Não tem nada aqui? Ok, nós viemos até... Ah não, peraí Era pra entrar em Ironstone Gully Eu não entrei, droga Ah, vamos lá Ué, é um canyon Parece um canyon, não parece? Caralho, cheio de aranha Ah, tá bom Joga uma bola de fogo aqui, Trisha Olha só Greater Giant Spots São aranhas até que ok, né? Buffa Mirror Image Não vou buffar nada aqui Vou esperar Tem mais aranha pra cá Vamos pra cima delas Caralho Dá range no grupo Ahn, buffa raiva Acho que não precisa Caralho, apareceu mais Eu vou só bater Deixa eu buffar fogo na arma aqui Peraí Pronto Bufa fogo aqui Porrada Toma Strike Do not fault So it's come to this Vou atirar Mas eu vou apanhar Não vou Ah, matei Ela queima a roupa aqui Ok Parece que a aranha É sempre aranha, né? Nunca fica mais forte a aranha Toma, martelada A Miri agora dá menos crítico Mas a martelada dá um dano bom Bleed for me Don't hold back Onwards Repent Vai lá, Miri Pronto, explodimos a aranha Será que vai ter uma aranha gigante aqui? Oh, é uma mina Olha Ei, centípedes Ei, voltamos pro começo do jogo, é? Tremendo centípedes Esse é gigante Vamos lá Vamos tacar uma bola de fogo aqui Que vai dar o dano em geral Parece que eu matei um deles Tão dano bom Ah, me envenenou Ah, me envenenou Nojento Tirou a destreza dela Será que eu consigo tirar veneno com o Leon Hands? Não tiro veneno Mas eu tiro Eu tirei o O debuff dela de fadiga Ah, pensei que eu fosse matar Pronto, matei aqui O Jubilossi é super resistente a veneno, creio eu, né? Um alquimista, né? Esse bobear tá imune Tem um talento que deixa ele imune Se eu não me engano eu peguei esse talento Ahn O que que aconteceu? Ah, olha aqui Vem, bicho Vamos ver se aqui funciona Ah, centípede é inseto O inseto não sente medo, né? Eu vou tentar fazer isso Mata aí Ok, mais um item Da Driad Da Da deusa Vamos lá Ahn Talvez eu deva Usar delay poison aqui Faz diferença? Eu vou tacar a bola de fogo aqui Caramba Matou um monte de bichinho Vamos lá Empowered Magic Vamos buffar essa daqui também Pronto Caramba A bola de fogo roubada do cacete Ahn Vamos esperar Deixa eles virem pra cima Dá pra jogar o frasco aqui? Não Não tá no range Ahn Deixa eu ver Bomberai Agora vai tá no range Vem aqui Minha lendária Valerie Eu acho que vai ter centípede pra cima E a aranha pra baixo, né? Como sempre Atira Ahn Por tacar o Mirror Image Eles não vão me acertar não, né? Tenho quase certeza Que eles não vão me acertar Pronto Matei o de trás Bora Beleza, morreu Cara, o Jubiloche é sensacional, né? Ele dá muito dano, cara A classe dele é só roubada demais pro jogo Não consigo tancar uma classe roubada assim, não Repente Repente Ah, morreu Caramba O bicho fazendo força pra não morrer ali Desviando das coisas Ahn Deixa eu ver Cadê a habilidade de curar veneno do Jubiloche? Isso não tem, né? Tem não O que que é isso aqui? Ah, tem bastante minério de ferro aqui Olha O que que foi que eu descobri aqui Que fez O baú ali? Eu tenho Olha a bandana do Uma bandana aqui da Carisma Acho que eu vou equipar No Melaco, né? Carisma de Paladino Tem que ser alto Ahn, vamos lá Ah Aqui era o final da dungeon Beleza Vamos ver o que que tem aqui Tem uma aranha grandona aqui Acho que não, não vai ter Mas vão ter as mesmas aranhas chatinhas que vão bater Ahn Vamos só bufar o martelo Pronto, taca fogo aqui É bom ter um Priste com uma habilidade ou outra de dano, né? Pelo menos a habilidade de um elemento, fogo Isso vai durar Caramba A mulher errou os três Traga Nossa, apareceu mais aranha Que isso? Isso não é normal, não Ahn, tá bom Mais aranha, doido Vai aparecer um aranhão gigante nessa merda Bleed for me Bleed for me You forced my hand Oh, uma aranha buffada aqui Maluco Tem uma aranha ali Primal giant Caramba Caverna das aranhas É aqui que é o final da dungeon Não era lá no outro lado, não Nossa, não para de vir aranha Ahn, vai lá, Amiri Ahn, dá porrada aqui Continua batendo Ah, ela andou, né? Quando ela anda, ela não continua batendo Ahn Ae, matei Eu pensei que tivesse algum bicho ali Ficou com uma aura vermelha em volta de mim Mas não tem nada a ver, não Olha Posso andar aqui Eu vou curar o Jubilost Eu acho que eu tenho um pergaminho de cura aqui em algum lugar Eu não quero gastar minhas curas Eu tenho um pergaminho guardado Cadê? Aqui Pure Serial 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 wound Serial wound Pronto, perfeito Aranha filha da puta Morrem Graça Ah, vai, tem a grandona Nossa Ah, bateu Pronto Bate na grande agora, Valerie Ela tem concealment, né? Safada Então vamos lá, Amiri Cara, essa Amiri tá muito forte O dano overall dela aumentou Porque martelo é mais poderoso, né? Então vale super a pena usar Ahn, vamos lá Isso é explosivo ou é fogo? Pera Explosive bomb Alchemist Beleza Vamos lá Filha da mãe Toma Toma, aranha nojenta Caraca, que nofobia Nossa Errei tudo Aê, morreu Aê, fez um Pim E esse cogumelo aqui? Bom, tenho que dizer pra vocês que Eu fiquei desanimado um tempo de jogar e postar dois vídeos por dia Mas quando eu comecei a voltar a jogar esse jogo aqui Eu comecei a animar de volta É estranho, né? Acho que é por causa da história A história desse jogo, ela é legal e tudo Aí ela anima você Mas tem um problema, tá? Diferente da primeira Do primeiro ato e o segundo Este ato tá um saco Eu faço o que eu preciso Vamos, vamos, vamos vazar Vambora daqui Rotten Cave Eu acho que o certo é vir por trás Pra chegar em Varnhold, não é? Eu acho que é Vamos lá Vai levar um dia pra chegar lá Meus bonequinhos tudo envenenado Aquele lugar ali não era o lugar certo, não Tá todo mundo cansado, cara Continua Boa, vamos descansar aqui que é melhor Vamos lá Tomara que não tenha ataque Eu conheço muitas pessoas Faltam parte de frente com muitos deles Os melhores aliados Na terra de Stolen São o Steadfaste, meu Varni Eles são sempre confiáveis Unlike Brevin As famílias Especializam em esquemar e treacheria Parece que até os comuns De todas as partes Possessam o mesmo Dishonest instintos Como os governos Aê, consegui Esse Rotten Cave Eu já tive aqui Eu queria ir pro Talon Peak Mas acho que eu vou Vamos subir aqui Ei Ô, louco Pera aí Nossos viajantes foram para O leste Saindo das montanhas E deixando Mountain Ridge pra trás Nós chegamos até Dunsward Uma terra selvagem Muito menos populosa e civilizada Do que o Baronato Do que o nosso querido Baronato Não era de todo mal No entanto As estradas para Dunsward Eram bem guardadas E logo encontramos Uma patrulha armada Muito bem armada Enquanto nos aproximamos Um deles levantou a mão E disse Pare Vire-se A estrada para Varshold Está fechada O segundo guarda Estava com menos pressa Para nos expulsar Ele estudou Nosso líder E nos observou Espera Você é melaco Meus respeitos Bandidos Vossa Alteza Se você está aqui Viajando Tão longe de sua terra Tenho certeza Que veio visitar Nosso governante Maegar Varn Você pode continuar Por favor É claro Mas permita-nos Acompanhá-la Até Varnhold Para sua própria segurança Está pronto para continuar Ah Eu vou perguntar Por que que tanta cautela Bandidos Vossa Alteza Um dos guardas resmungou Todo tipo de problema Daqui Até Restove Não temos um momento De paz Os rios e as estradas Estão cheios deles Até que possamos Limpá-los Pensamos que era melhor Patrulhar O rio Mas não estamos aqui Para segurá-los Estaríamos felizes Não estamos aqui Para ficar aqui A toa A toa aqui Minha dicção foi pro caralho Estamos felizes em acompanhá-lo Na sua jornada Varnhold Tá bom Nós concordamos Leve-nos para Varnhold Uma coisa galera Pode ser que tenha dado um problema Na transferência do save Do que nós fizemos Em Varnhold Lodge E do que vai acontecer aqui Então Mesmo que o save Não venha pra cá Eu não sei Eu não testei ainda Porque eu não tinha vindo aqui Então eu não sei Em que momento o jogo Me perguntava Que horas que eu tinha que passar O save Olha lá Batatinhas Não vou ficar comendo batata não Vamos pra cá Então eu não sei Em que momento o jogo Pergunta Você quer transferir o save Da DLC pra cá Eu simplesmente não sei Ah o Cefal Tá aqui Ah o Cefal Aqui Ah não fala comigo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Os viajantes aqui É o Cefal Por que ele não fala comigo Ok Em cima da Em cima da entrada da taverna Tá pendurada uma placa Ah Pintada Mostrando um cavalo Com um rabo de peixe No lugar das suas patas Caramba Um cavalo marinho É o símbolo da taverna Do Do casal de De gnomos né Ah Eles dizem que tem Bárbaros do norte Ah lá Os caras tão falando Sobre os parentes da Amiri Sacerdote Gerastil Ah é uma igrejinha Ah Ele só matava vilões Olô Morto por uma árvore Um lenhador Caramba Um lenhador Um lenhador morto Porque a árvore caiu Em cima dele Tadinho Ah O cara não tem nada Pra falar pra mim não Ah As pessoas com dor de cabeça Reclamando Tudo da vida Camponeses reclamando Olha uma foice Essa foice eu vou dar pra Pra Jatel Com certeza Eu tô com um grupo Um grupo muito sólido aqui Pra fazer essa missão aqui Pra fazer essa parte da história Então whatever Cadê aquele mago doido Tem mais aquele mago doido Que ficava aqui não Esse lugar tá muito parecido Com o antes Não parece que sumiu o lugar Ah esse é o Mega Ah ele aqui Você tá Você tá tentando me roubar Quem você tá Quem você espera enganar com isso Você compra dos outros Por muito menos Ah lá Ele tá Ele tá brigando Com o mercador aqui Ah Saudações O que que você tem aí Doido Ah lá Ele tem uns scrolls Bem poderosos É mas só isso também Vende os negócios pra ele aqui E aí Mega Diante de você Alto e robusto Está o homem Algumas cicatrizes E pelos brancos no rosto O cabelo dele é negro E tem um pequeno rabo de cavalo As mangas dele são caras E escondem os músculos Embaixo da roupa No entanto Irradia Ele Ele é irradiado Por um argumento Ah Como assim Ah É irradia Um grande sorriso Brilha o rosto Assim que ele te reconhece Quem eu vejo aqui Melaco Meu amigo Bem vindo a Varnhold Eu sou Mega Varn Eu governo aqui Espero que você Não tenha tido problema Nas estradas Ah E meus respeitos Assim A sua Lady Ah Varn Para e olha pra Valerie E quando ela E quando ela ouve a voz Ela vira pra ele Por favor Tenha a decência De não me encarar Senhor A Valerie não gosta Minhas desculpas Eu não quis ofender Desculpas aceitas Ah Não vou dizer nada Mega de maneira estranha Bate Troca de pé É Anda Ele meio que vira com o pé E limpa a garganta Valery Olha pra você E pra Meiga Perdoe-me senhor Eu não tô muito animada Hoje O Ragongar Olha pro Varn Com um olhar Meio Julgador Né Bons músculos Que tal a gente Que tal a gente Beber umas depois Ah lá Ele tá cantando Cara Haha Desculpe rapaz Eu não jogo Pra esse lado aí Mas Me chama pra beber Se quiser Ok Deixa eu ver Eu acho que essa A gente ainda não iniciou A DLC Porque ela não entrou Ela não ativou ainda Mas a gente Visitou o Meiga O que é bom Deixa eu ver Eu gostaria de expressar Minhas gratidões Pela Pela sua ajuda Ah Nem fala Meu amigo Nós aventureiros Ajudamos um ao outro Não é Estou feliz em ver Que concordamos É por isso Que nos damos Tão bem Eu só Não podia deixar De te fazer Uma visita Especialmente Depois do seu convite Olhando por outra Perspectiva Meu amigo Essa é a chance De cuidar Das nossas Fronteiras Orientais Ou ocidentais É orientais Orientais Você com certeza Tem aliados É melhor ver Você mesmo Do que depender Da palavra Dos outros Vou concordar Com o mercador Quer dizer Vou olhar Para o mercador Tomando os rumos Do seu próprio governo Pessoalmente É Tentando Pelo menos Eu tenho que admitir Conquistar essas terras Foi mais fácil Do que manter A ganância Dos mercadores Em cheque Eu vejo Que a vida Em Varonhold Está indo bem Muito está Muito Ainda resta Muito a ser feito O que você vê É só o começo Varonhold tem um futuro Brilhante Só espere No próximo ano Vamos começar a construir Uma estrada Para sua capital E estabelecer Um comércio Pelo rio Com Restove Agora Fica em silêncio E depois Dá uma risada Mas não pense Em começar Não pense Que eu vou começar Marchando Para sua porta Tem muitos lugares Para patrulhar Primeiro Caramba Oh porra Oh porra Apertei sem querer Aqui Amiri Tem certeza? Cuidado Porque estou te observando Ô louco Megar Varney Está brincando Paz Paz Amiri Deixe te perguntar Diretamente Quem mais É seu aliado Megar olha Para você Indo direto Ao ponto Muito bem Nós temos Mais em comum Do que você Pensa Aqui está a verdade Eu não confio Naqueles que sentam No norte Eles Eles Mandam Pessoas Para cá Para fazer o trabalho Suge Você e eu Compartilhamos a fronteira Melaco E eu prefiro Apostar nos nossos Interesses mútuos Como vizinhos Do que como Do que nos Sword Lords Que estão tão distante Da gente Ah Acabei de me lembrar De um Caçador de tesouro Chamado Willas Gunderson Que estava indo Para Thors of Leaveny Você ouviu ele? Ah pode apostar Sujeito energético Mas meio problemático Com sorte Ele vai passar O tempo todo Procurando os tesouros Imaginários Que vão mantê-lo Ocupado Eu encontrei ele De uma maneira Estranha aqui Ah sim Ah tá Eu encontrei Um homem esquisito Quando eu entrei aqui Ah quer dizer Cefalorentus Meu mago Ele não gosta Muito de falar Mas quando se trata De conhecimento Acano Ele é o melhor Caralho Passei Meu mouse Tá zoadão Ah tá bom Aqui De vez em quando O povo local Me traz objetos curiosos Que eles desenterram Ah E quando estão patrulhando E se um objeto Interessante Eu mando pro Cefal Deixo que ele Separe o que for ruim O joio do trigo Olha Você tem meus respeitos Mega Mas tenho que sair Uai Então a DLC Não começou ainda Caramba Beleza Então o Varnhold Ainda é bonitinha Varnhold Ainda está bonita Aqui Ainda não ganhamos A quest Da DLC Então a DLC Ela é paralela A história Mas que bom Que a gente veio aqui Em Varnhold Olha isso aqui Cara O que isso aqui faz Eu me torno imune A fadiga e exaustão E posso Ativar o colar Em volta Enquanto a aura Está ativa As criaturas Tomam dano Que isso Ok Pronto Esse colar Vai me deixar imune A fadiga e exaustão Ou seja Ah Miri agora Ela tem um colar Que dá dano em área E deixa ela imune A fadiga e exaustão Ela é uma barbarian Ela nunca mais Vai ficar com fadiga Caramba Ainda bem que eu vim aqui Catar itens Ainda bem que eu vim aqui Então Eu pensei que a DLC Fosse A próximo ato Fosse iniciar Mas está tudo bem Eu acho que são dias Para o próximo ato Iniciar né A gente está tranquilo então We're fine We don't have any problem yet Eu acho que eu vou só ir embora Que bom que a gente veio aqui Mas antes de ir embora Eu vou catar todos os vegetais aqui Vou roubar tudo É tudo meu Vamos lá Pega tudo Eu espero que a quest da história Não trigue Enquanto estivermos voltando né E foi bom ver o Maeger de novo né Eu só queria ver os personagens Pelo menos a minha personagem Na DLC né Será que ela vai aparecer? Seria interessante ela aparecer Ok Visitamos o lendário Mega Varne Ok Por que tem um arqueiro ali Eu quero ver o que Ah olha só Interessante Nós não fomos até A cidade de verdade Ah não dá pra voltar não Não dá Não tem como fazer a ida até o Maeger É por aqui Então vamos voltar pra nossa cidade Vamos explorar essas regiões aqui Vamos explorar o que tem aqui Primeiro Eu pensei que tivesse uma estrada aqui Nessa linha roxa Mas não é uma estrada não Tô viajando Vamos continuar vindo pra cá Tomara que não tenha bicho Tô safe Vamos dar uma dormida Vamos lá The stolen lands are a most intriguing place I think a delicately decorated guide to the stolen lands by Jubiloss Narthropel Would sell quicker than sobering elixirs after a city festival Ah nos atacaram Caramba ele é mental Olha o tamanho Nossa Congelou o cara Eu acho Taca fogo no elemental Vamos lá Valerie Ah tomou fio o elemental Esse é Eita um gigante lá Esse é um dos lugares que fica Impossível de dormir né Provavelmente Eu acho que esse é aquele lugar Que a gente só não vai conseguir dormir Toma ácido na cara aí Você deveria ter fugido Ah lá correu O elemental tá com medo Caralho não morreu não Vamos lá Aê Derretemos ele Vamos lá Amiri Nas costas Elemental vai tentar andar Vai morrer Vamos tacar ray of fire nele Scorching ray Toma nove de dano elemental Nojento Deixa ele Nossa senhora Nossa Repente Dá pra bater aqui Só Amiri vai matar né Pronto morreu Olha cara Elementais são Até que fortes Vamos lá Vai vir mais bicho aqui É aquele tipo de lugar Que se tu tenta dormir Vai vir bicho Ah não veio bicho não Que sorte hein Vamos lá Eu queria muito descobrir O que tem em Talon Peak Vamos lá Vamos descer aqui Esse hill top trail Talvez seja interessante Vamos ver Vamos lá Esse mapa parece meio Parece bem pequeno Parece um mapa pequeno Vamos vir aqui Aqui é o final dele É aqui é o final dele Aqui definitivamente é o final dele Eu vim pra cá Uma caverna Olha só Nossa Esse lugar é parecido com Esse lugar é parecido com Aquele Aquela dimensão lá Ahn Vamos lá Que isso Maluco Olha o gato Bicho dá um charge Ele não erra não Ele acerta todos os ataques Die for me Vamos lá Amiri Perfeito Você forçou a minha mão Você forçou a minha mão Você forçou a minha mão Estrela Deixe-nos Estrela Um bom uso de meu talento Ok Skin Cara Isso aqui é o que? Isso é um portal Pra Hilltop Eu acho que isso é um portal Pra Hilltop Galera Caramba Um portal de volta Pra casa? Vamos ver Nossa Não é Hilltop Não Isso é o The Other World Isso aqui não é Hilltop Estava escrito Que era Hilltop Alguma coisa Aqui né Um bracelete Que dá mais 5 de armadura Deixa eu ver Esse aqui já tem Melaco já tem Essa daqui já tem Vamos equipar um Jubilost Pra ele não morrer Armadura natural também Pronto Caramba Que lugar Tem outros portais Como esse Espalhados por aí Eu só não visitei ainda Sabe a vibe Que isso? Nossa Uma pantera Duel Melion Caramba Tá Vamos buffar aqui O True Strike Senão Eu não vou acertar Esse bicho Ela tem blur Ela tá gigante A impressão minha Ela tá Não Ela tá Change shape Alguém mudou a forma Desse bicho aqui Ela muda de forma? Eu acho que ela Muda de forma Caramba Bicho forte Vamos lá Melaco Smite evil Deixa eu ver Gelo nela Vamos ver Caramba Não dá Não deu tanto Vamos lá Amiri Oh Apareceu mais bicho Nossa Apareceu mais bicho Caramba É uma batalha De chefão Beleza Beleza Os pequenininhos Eles são Muito fortes Se a gente não matar Um se matou Legal Legal Ele se matou Vamos lá Mata aqui Se a gente não matar Esses pequenininhos Aqui Eles vão acabar Com a gente Vem aqui Pode bater à vontade Deixa eu curar Meus amiguinhos Melaco Bate aqui Bateu na Amiri Cara Amiri Não apanha Barbarian Não apanha Doido Cada porcentagem De vida dele Que eu desço Aparece um bicho A mais Vamos matar Esse bicho Com ácido Aqui Peraí Peraí Pufa a arma Garra Vamos lá Vamos dar dano De ácido Ah lá Alguma coisa Deixou ele protegido Aqui Não Eu pensei que ela fosse Bater aqui do lado Vai Amiri Filho da mãe Vamos lá Ácido Eu acho que esse Duel Morquete Provavelmente É imune à magia Também Tem essa questão Porque Esse efeito Que apareceu nele Pareceu um efeito Mágico Ó Ah lá Cara o bicho Odeia a Amiri Né Ah lá Morreu Mas ele ativou Uns negócios Mágicos Na tela Né Antes de Morrer Aqui Deixa eu ver um negócio Aqui É Não Apareceu o efeito Que ele ganhou Mas aparentemente Ele tem Um efeito Diferente ali Caiu um amuleto 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 Of Mighty Fist Será que esse amuleto É do Do monge Que morreu Na história Lá Na DLC Mano Será que isso é uma referência Ao mongezinho Ao mongezinho Que morreu lá Eu trouxe ele de volta A vida Então eu não sei Se é uma referência Não Vamos lá Pronto Consegui a pele De todos os bichos Aqui Caramba Isso era um chefão Então Entendi Então toda vez Que encontrar um portal Desse Vai ter um chefão Dentro do lugar Para enfrentar Se sim Achei maneiro Pronto Curei ela aqui Vamos lá Não dá para chegar Em Talon Peak Aparentemente Pelo menos Não por aqui Quando a gente Atravessa o rio Mandam a gente Voltar Ou ir para Varnhold Então não dá para ir Para Talon Peak Não por aqui Então tá Vamos ver o que Que apareceu Aqui no nosso reino Sucesso Ah O homem com tranças Ok Encontra ele lá Linzy Esse homem aí Nós precisamos Melhorar nossas relações Então Encontra aí Um visitor Espera no castelo Um visitante Espera no castelo Ok Suporte Lealdade Caramba Tem muita coisa Para a gente Fazer aqui Deixa eu ver aqui Eu estou com 80 PP Eu vou ter que voltar Para a gente Fazer as paradas E eu vou ficar mais atento A esses portais Aqui tá Tem esse aqui De Hilltop Ah Onde é que será Que tem mais um Eu vou ficar de olho Esses portais aqui Com esses negócios Aqui para lutar Para cá Acho que não tem nenhum É para cá Não tem nenhum não Mas eu vou ficar de olho Uma coisa interessante Tem uma quest Para fazer How to build a kingdom Vamos colocar Outro vilarejo Transformar Outro vilarejo Em um assentamento maior Deixa eu ver um negócio Na telinha de construção Antes de voltar Vamos transformar Outro vilarejo Em um settlement grande Esse daqui de baixo Que é mais antigo Como é que faz? Acho que é aqui Na long house Não é? Como é que dá Um upgrade Nela aqui? Ah Require a town hall Precisa de uma prefeitura Para fazer Deixa eu ver Não tem Então tem que dar upgrade Em outra coisa? Deixa eu ver aqui Barracas O que pode ser? Barraca pode receber upgrade Não pode? Ou não pode? Dá um jogo troll Ahn Deixa eu ver Tem coisas que podem receber Tem coisas que não podem receber Isso aqui pode receber upgrade Ahn Long house Granary Tem coisa que no sol Não vai receber né Eu até agora não entendi Como funcionam Essas paradas aqui direito Eu tenho o dinheiro necessário Eu tenho Eu tenho 80 BP Custa 40 Para dar upgrade Mas eu não consigo Casa do herbalista Deixa eu ver Ahn Do lado do Do lado da barraca O que seria bom fazer? Deixa eu ver Monumento? Para que? Deixa eu ver Escola Shop Não tem ferraria né Deixa eu ver Tavern Lumberyard Barrack Não tem Não tem ferraria Deixa eu ver Windmill Vamos colocar Windmill E uma brewery Uma negócio de cervejaria Da relations Aqui Deixa eu ver aqui Isso é loja Taverna Barraca Vamos colocar do lado Do windmill Do moinho de vento Se tiver Como fazer Tem como fazer Tem como fazer Mas não dá para fazer Essa porra aqui Olha isso Não dá para Já tem Não entendi Barraca Lumberyard Longhouse Ué 45 Windmill 40 Por que não dá para fazer Nossa Que estranho Cara Não estou entendendo Porque eu não consigo fazer Essa coisa Só dá para ser feito Num slot Separado Uai Ok Ta bom Ta bom o jogo Vamos vazar daqui O jogo não quer O jogo não quer Deixar eu Construir minhas Cidadezinhas Uhum Não tem nada Para pegar aqui Acho que eu vou Voltar para cá Vamos lá Uma construção minha Acabou aqui Interessante Vamos para a sala do trono Quem é que veio Me ver Um jovem Usando roupas Estilosas Com traços Delicados E postura Perfeita Te dá Uma Uma reverência Na medida Correta Vossa Alteza Permita-me me apresentar Eu sou Edris Hanvani Hanvaki Eu peço Para que você Me dê um momento Do seu precioso Tempo Obrigado por me honrar Com sua visita Ao que devo prazer Uma expressão de surpresa Aparece no rosto do homem Mas ele esconde Com um sorriso educado Caramba Que cortesia Que baita cortesia Dá para ver Que você é um nobre De verdade Diferente daqueles impostores Dos River Kingdoms Deixe-me direto Ao ponto Da minha visita Porque esse é um assunto De muita importância Uma tragédia Me trouxe aqui Uma que tem procurado Minha família Por um tempo Ou talvez uma Que já tenha acontecido Você vê Vossa Alteza Há dois meses atrás Meu irmão mais velho Tommy Hanvaki Sumiu Depois de sair De Grauton Onde nossa família Residia Ele foi para o noroeste O destino dele Descobrimos mais tarde Foi um vilarejo Chamado Varnhold Pô Acabei de voltar Mas ele nunca Chegou lá Sua capital É o último lugar Que ele poderia Ter sido visto Não sabemos Aonde ele está Ou se ele está vivo Nosso pobre pai Está perdendo a cabeça De luto Por favor Nos ajude a aprender Alguma coisa Sobre o destino Do meu irmão E ganhará Um eterno aliado Me fale sobre A sua família Os Hanvaki São uma família antiga Com uma história longa Desde Os dias De antes Da fundação De Grauton Infelizmente Nossa riqueza Já acabou Por uma série De aventuras É Aventuras Descuidadas Igual a que O meu irmão Acabou de fazer Arquivos da família Heranças E até mesmo A nossa honra São a única Influência Que a nossa casa Tem Me fale sobre Seu irmão Nossa família Não importa O quão venerada Sempre carregou O espírito De aventureiros Se você desejar No seu sangue Uma sede Por riscos E explorações Cada geração Teve suas próprias Aventuras Ousadas E saiu Para procurar Até mesmo Para procurar Fantasmas Por aí Tesouros Completamente Ignorando A lágrima Dos seus amados Olha É Foda Sair por aí Viajando Fazendo aventura Ignorar Os seus sentes Queridos Deixando eles Com medo De você morrer É complicado Eu temo Que essa Maldição Da família Caiu no meu Irmão Agora Se eu soubesse O que Exatamente Ele estava Procurando Ou para onde Ele foi Ou estava Indo Infelizmente Eu não consegui Aprender Mas só descobri O nome do Vilarejo No meio Do nada Varnhold Com o fato De que meu Irmão Nunca chegou Lá Acabamos De voltar De lá Vamos ver O que podemos Fazer Por você Até mais Vou procurar Por notícias Se encontrá-lo É Eu vou procurar Por mais notícias Depois Beleza Se minha Adicção Estiver Indo Para o caralho Galera Porque eu Não almocei Ah Chegou O anãozinho O que você tem Para mim Drag Te dá Uma reverência Saudações Vossa Alteza Te trouxe Um presente Uncle Breaker Que Quebradora De tornozelos Por favor Aceite Isso Eu trabalhei Duro Espero Que sirva Coloque Tudo isso De lado Que está Fazendo E repare A armadura De seu avô Que bom Vou começar Logo A palavra De um ferreiro É lei Nenhum Trabalha Até que eu Complete Minha armadura Ok Beleza Ele estava Fazendo coisas Para mim Mas é melhor Que ele faça A armadura Do avô É bem melhor The lost brother Ok Olha só Começou Né Começou Mais uma história Sucesso Falamos com o cara Aqui É o seguinte Aqui custa Quanto? Não tem o que fazer Aqui né Opa 14 dias Para resolver Coisas da comunidade Vamos tirar Uns dias É foda né Eu odeio O tempo né Eu odeio O tempo Que é triunfo Fizemos a quest Aqui Sucesso Lá em The foundation É O custo De fazer As coisas É reduzido Agora Pronto Ok Um conselheiro Meu quer discutir Coisas urgentes Deixa eu ver Aqui Trade agreement Eu estou com 125 Será que já Daria para Fazer um Trade agreement Em algum Lugar Border Training Camps Eu nunca Tenho dinheiro Para fazer Trade Com os Outros Eu nunca Tenho Isso é Engraçado As Skills Do Bartolomeu Como tesoureiro Não me Interessam 200 200 200 e pouco Para tomar Camelands Meu amigo Tem coisas Que Eu não vou Conseguir Fazer Maldição Maldição Natureza Nark Porque eu estou Eu estou Eu estou curioso Para dar Upgrade Nessa Merda Aqui Tem uma Quest Para fazer Aparentemente Galera Eu descobri Que nós temos Que conquistar Mais uma Região Para poder Transformar Nossa Cidade Em um Vilarejo Então eu tenho Eu só conquistei Trade Guard E Nark E essa Região Eu preciso Conquistar As outras Para poder Para poder Transformar Essas Regiões Aqui Em um Vilarejo Norte Norte De Nalmarches Vamos vir aqui Precisa de Duzentos e pouco Para tomar Essa região Aqui Eu preciso De BP Eu vou Juntar Vamos lá Ah lá O anãozinho Voltou Ah o Herring Herring Olha para você De maneira Atenta O choro De um Deus Veio As suas Terras Mas Ele não É Ele não É Um De Kaden Não é O deus Do álcool Ou Um pregador De Erastil Não Ele é um Sacerdote Quer dizer A God's Cryer Seria um Sacerdote Um sacerdote Veio até você Ele é um Sacerdote Que fala Das profundezas Deuses antigos Aqueles que os homens Foram esquecidos Aqui Ele tem Ele tem a mensagem Do senhor Ele fala Com seus súditos Do senhor Das trevas No caso E ele já Tem adoradores Aqui Eu não vejo motivo Para interferir Deixe o povo Escolher a religião Que eles quiserem Mas O povo não está gostando Principalmente Os seguidores De Erastil E no meio Dos nossos cidadãos Tem muitos deles Eles dizem Que o mal Se esconde Nessas religiões Estranhas Mas Isso é tolice Mas ainda assim Você tem que decidir O que fazer Com essa nova fé Quem são esses caras Aí O mundo é cheio Dessas pessoas Melaco De deuses interessantes Mas algumas coisas Estranhas Nunca devem ser tocadas Os 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 que conversam Com as profundezas Podem ser inofensivos Mas eles podem Guardar a chave Ou podem guardar A chave Para destruição Morte e oblívio Nos espera De qualquer maneira Olha Por que temer O inevitável O Herring É fatalista Olha Eu posso executar O Preacher Mas não vale a pena Lealdade E estabilidade Vamos proibir ele Eu proíbo ele De ficar falando Merda por aí Ou eu deixo Eu vou ganhar 3 de Divine Vamos fazer isso Permita que ele pregue Por aí Vamos deixar Que as pessoas Tenham religião Embora ele tenha Ele esteja defendendo Uma religião estranha Eu quero ver O que vai dar Caramba O Boken O Alquimista O Boken Me deu uma poção De Shield of Dawn Invisibilidade Obrigado Você poderia fazer Algo específico Eu queria um dos seus itens Alquímicos Ok Da próxima vez Ele vai fazer Um item bom Pra nós Cara Que interessante Eu já falei Com todo mundo Aqui Tem um alu pregando Ali É louco Vamos entregar Pro Storyteller Uns itens Que a gente pegou Aqui Eu trouxe relíquias Blá 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 Eu não vou ficar Lendo relíquia Lendo as histórias Dele mais não Eita Eita Ok Me fale Sobre essa Caverna da joia Ah Todo o negócio Taldan aqui Do chicote Tudo Eu ouço Cascos Batendo no chão Rodas fazendo barulho Eu sinto o cheiro Da fogueira Vento O vento Beija meu rosto De maneira gentil E a chuva lava As minhas lágrimas Do céu Nós estamos na estrada Indo para o norte Estamos a caminho Da terra de ninguém Pra além da borda do mapa Que promete ser A casa daquele Que não tem vergonha De aventureiros A terra daqueles Que vão encontrar Nossa liberdade E prosperidade Olha Eu sou Jaxin Trastin De Tandak Plains Planícia de Tandak O coração Da grande Do império Taldan Minha família é velha Mas não é rica Minha herança Minha herança Minha A minha A minha herança Como a filha mais nova deles Mal cobre a despesa Do cavalo Carro E suprimentos Para a viagem Mas quem se importa Minha verdadeira herança É a minha mente Afiada E mãos fortes Para o trabalho Minhas crianças Vão ver a riqueza Que os meus ancestrais Nunca tiveram Ok Mas agora Mas agora elas são Todas minhas É o Storyteller Está vendo a memória De alguém Porque o exército Deixou as joias lá Um mistério Meus ancestrais Não falaram nada Não Pouparam palavras Para descrever a beleza Da caverna Até mesmo Disseram como encontrar Mas eles não explicaram Porque o exército O exército Deixou aquele tesouro Para trás Talvez parte do diário Tenha sido perdido Bom O mais interessante Então Vamos colocar luz Nesse mistério Nesse mistério Escondido Quando fará Quando encontrar a mina Não é óbvio Vou pegar a terra Que está localizada ali Como minha E propriedade Do Império Taldã Então se alguém Tentar tomar de mim Eles não vão lidar Só comigo Mas o Império também Por que você acha Que as joias Estão lá ainda? É claro Muito tempo se passou Poderia ter mudado Mas Não tem cidades Ou vilarejos Naquela região Se alguém tiver Que minerar lá Se alguém minerasse lá Acho que alguém saberia Já teria uma cidade Lá perto Ok Chegamos nessa área Descrita pelo diário Dos meus ancestrais O povo dos vilarejos Estavam espalhados Nas áreas Chamadas Camenlands Ah Camenlands Acho que eu tenho É estranho É um lugar estranho E essas colinas De Camenlands Antigamente Pareciam cemitérios Antigos Onde tem muitos ossos Enterrados De criaturas antigas Mais velhos Do que até mesmo A terra Quer dizer O Earthfall O terremoto Que destruiu A civilização Dos Ciclopes Aquela caverna Deve estar por ali Em algum lugar Depois de uma busca Dificultosa A sorte A sorte Finalmente sorriu Para nós Com um sorriso Astuto No meio Das colinas Vimos um bando De koboltes Todos vestidos Como nobres Como se estivessem Celebrando A sujeira A sujeira A sujeira deles Os corpos Escamosos Estavam decorados Com gemas Preciosas E o líder Deles Orgulhosamente Vestia Um antigo Uma antiga Joelheira Taldã Na cabeça Dele A interrogação Não levou Muito tempo Depois de Decapitar Um deles O outro Quase caindo Quase caindo Aos prantos Nos disse Onde encontraram O ornamento A caverna Provava ser Mais Mais bonita Do que esperávamos Do que eu li No diário Tinha paredes Enormes Brilhando com gemas De todas as cores Não tivemos Nenhum problema Em evitar os kobolds Assim que matamos Metade da tribo A outra metade Só correu Aparentemente Ouvindo a última Palavra de um kobold O chefe deles Talvez um xamã Balançou O punho Brilhante Para nós E gritou Uma maldição Eu só Eu só ri E joguei Uma tocha Nele E ele Desapareceu Eu venci As gemas Do quinto Exército Eram minhas O que exatamente O kobold gritou Ele gritou Que Eles iriam Mas que eu Ficaria Para sempre Que maldição Oh não Eu ia Clamar as terras Para mim De qualquer jeito Cara Que idiota Continue Então eu Eu declarei Que a mina Seria minha Propriedade Que começaríamos A trabalhar Uma cidade Pequena Logo logo Cresceu Em volta Da mina Primeiro Era só Povo local Então começou A vir gente De tudo quanto É lugar Mineiros Os bardos Cervejeiros Sacerdotes E é claro Comerciantes De todos os tipos Tal dós Mandaram um esquadrão De soldados Para guardar A nova mina Do império E rota de comércio É claro Minhas terras Prosperaram Que pena Que não durou Muito tempo Levou menos De um ano Para descobrir O que aconteceu Com os mineiros Que chegaram Antes de nós E porque Ela foi abandonada O que você Fez com Os restos Exumados Nós reenterramos Eles De maneira honrosa Se tornaram Nossos primeiros Residentes Na nossa Primeiro cemitério Caramba Que expanderia Consideravelmente Não muito depois As coisas Estavam indo bem Mas então O rumor De uma epidemia Começou a se espalhar Pela cidade Eu fiz o meu melhor Para garantir A segurança Do povo local Embora Embora Naquela época Eu sabia Que Manchas Cinzas Na pele E nariz Sangrando Era essencialmente Uma sentença De morte Caramba Os mineiros Previamente Que governavam Que tinham a mina Previamente Não só saíram Eles morreram De lepra Das cinzas Nós fomos Infectados Quando explorávamos Os túmulos deles Os melhores Clérigos E curandeiros E do nosso dinheiro Poderiam Comprar tudo Mas a doença Não era curável Eu ainda tinha Esperança Que pudéssemos Encontrar tempo Suficiente Para encontrar A cura Mas notícias Da epidemia Chegaram Até o exército Imperial Eles foram Ordenados A fazer uma Quarentena Na área inteira E nossos Guardiões Se tornaram Nossos Nossos Carcereiros O assentamento Foi selado Por um Por um Cordão Triplo De guardas Nós continuamos Minerando as gemas Como antes Mas os comerciantes Tiraram vantagem Da situação E aumentavam Os preços O povo Estava morrendo Mas a cidade Vivia E o império Mandava força De trabalho Para nós Criminosos Caramba O império Mandava criminosos Para trabalhar na mina Graças aos esforços Dos nossos líderes Eu vivi mais Do que muitos outros Mas logo Nem mesmo eu Ousava sair Da minha cidade Parecia que Nem uma simples Pessoa No assentamento Nenhuma Nenhuma Pessoa Não me desejava Morto Eu morri Sozinho Devagar Apodrecendo Vivo Cercado Por tesouros Para muito Mais do que Eu pudesse Gastar Uma rainha Da lepra Amaldiçoou Meu reino Meu último Pensamento Foi O quão engraçado Foi a maldição Dos kobold E o quão rápido Ela se tornou Verdadeira Caramba Esse tipo De epidemia Pode ser Pode causar Alguma coisa Nos meus súditos Não Ash leprose Lepra Cinzenta Foi incurado Na época Desse acontecimento Mas os Taldã Erradicaram Ela Completamente Séculos Depois Além do mais É impossível Que nenhum Traço Disso Esteja Naquela Mina O que Aconteceu Com a Cidade Depois Que Jacxine Morreu A Mina Foi Herdada Pela Família Dela A Colônia Dos Leprosos Continuou Minerando Gemas Por séculos Até Que a Mina Acabou Assim Que a Mina Tinha Acabado A Cidade Morreu Devagar Assim Que o Último Leproso Morreu O Império Mandou Um Grupo De Clérigos E Magos Para O Local E Eles Começaram A Rezar E Usaram Feitiço Para Reduzir A Infecção No Local E Colapsaram A Entrada Da Mina Meio Mil Anos Depois Que Tempo Se Passou Nem Se Se Lembra Ninguém Se Lembra Da Colônia Que Existia Lá Enquanto A Mina Obrigado Pela História Cara Que História Boa Eu Adorei Essa História Muito Legal Nem Toda História Ela é Uma História De Luta Essa História Da Menina Que Foi Buscar Fortuna Ela é Interessante Também Olha o Crossbow Ankle Breaker Eu vou Colocar Na Linzy Bom Galera Vamos Lá Eu peguei Um Crossbow Para Cadê A Jade Cadê A Linzy Porra A Linzy Tá Linzy Seu Crossbow Linzy É um Crossbow Pequenininho Não é Deixa eu Ver É um Heavy Peraí Qual que ela Tava Ela tava Com Um Light Esse Light Eu vou Colocar No Jubilost Vamos ver Aqui Pronto O do Jubilost Dá mais dano E a Foice Vai Para J Então A 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 Todo Mundo Maravilha Bom galera Eu vou encerrar por aqui Esse foi um bom episódio Varnhold Vanish Começa agora No próximo vídeo A gente vai tá fazendo The Lost Brother Provavelmente Vai ser maneiro Hehehe E I'm There Stoi Choo Like Why 안 Go To To Obrigado.